Mais um sucesso! Vem! Oposição de Aldeia Black! Cesso rei! Vem! Fábio Cedes! Ao te ver pela primeira vez logo me apaixonei Ao te ver pela primeira vez logo me apaixonei Por você, por você Te conheci, te vi, gostei demais Anoiteceu, amanheceu, eu sonhei com você Desejei, esse sonho fosse realidade Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Pra você se apaixonar Sonho real ao vivo Pra você curtir Vem! Logo eu, que não acredita, venha morar à primeira vista Logo eu, que não acredita, venha morar à primeira vista Eu quero te conhecer, quero te ver E o meu sonho realizar com você Sempre vou te amar, não vou te deixar Nunca vou te abandonar Sei que vou te amar, não vou te deixar Nunca vou te abandonar Eu vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Não dá mais Estou aqui a te esperar Mas não tem para dizer Se decidir, se decidir Se decidir, se decidir Ou não quer Se decidir, se decidir Vem dizer Fala a verdade Diz que me quer Fala pra mim que não dá mais Estou aqui a te esperar Mas não tem para dizer Se decidir, se decidir Fábio Cedês Se decidir, se decidir Ou não quer Diz se quer Ou não quer Se decidir, se decidir Mulher Alô galera de São Paulo Curtindo a aldeia black dos tentados Aquele abraço Meu parceiro de MC Deus Gilbaí e Itabipoca Também sabe se Deus Mais uma É sonho demais É paixão Fábio Cedês Amanheceu Amanheceu Eu estou a te esperar Anoiteceu A lua veio Me iluminar Mas Meu coração Falece Na escuridão De saudade De você Não Dá pra viver Sai amor Vem me ver Vem me ver Vem Vem me ver Quero você Metro de mim Alisson Cedês Fábio Cedês Flavinho Cedês RN Gravações Acesse Youtube Barra Aldeia Black Studio Eu sei que você é diferente Pensa bem Fica comigo Vem ser feliz Pensa na gente Meu coração gosta de ti Meu coração te ama Só quer ficar perto de ti Meu coração te quer Vem Fica comigo Deixa eu te fazer mulher Yeah Deixa eu te amar Deixa eu te mostrar Que posso te fazer feliz Não te quero Jamais quis alguém Acesse Suamusica.com Barra Aldeia Black Studio Fábio Cedês Eita forrazão Isso é sonho real pra você 2018 aí com força total Mais uma, mais uma, mais outra posição aí ó Olha só Rocha, rocha Pim, pim, pim Fábio Cedês Pra você usar Aldeia Black dos teclados O som dos varedões Vem dançar Vem dançar Quero ver você mexer Se balançar Vem dançar Quero ver você dançar Sonho real Quem vai tocar Quero ver Quero ver você dançar Vem, 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 vem Vem Eu quero ver você dançar Me achando Tá lá pra cá É minha mão Eu quero ver você dançar Que achando Tá lá pra cá Acabando Sonho real É a letra Que vai tocar Vem Vem dançar Vem dançar Vem, 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 vem Se é sonho real A mais bruta A mais arrojada Vem dançar Quero ver você mexer Sonho real Quem vai tocar Quero ver Você mexer Se balançar Vem, vem, vem Vem dançar Vem dançar Vem se vem dançar Quero ver você dançar As unhas Que vai tocar Quero ver Quero ver você mexer Vem, vem Arrocha Arrocha Vem, já Eu quero ver você dançar É cheiro Tá lá pra cá Tá lá pra cá É a letra Que vai Eu quero ver você dançar É cheiro Tá lá pra cá Amor Sonho real Real É a letra Que vai tocar Fábio Cedês Alô Cena Refiança Alô Jul Alisson Cedês E Alcone Black Black Divulga Sonho Jou Fugirão de Espress Uma tranchada de cupido em meu coração Chegou Foi como amor de infância Amor de infância De me apaixonar Foi como o primeiro amor Chegou Chegou em meu coração Chegou em meu coração Te vi tão bela Torre E nos inspiram Quero você Você é meu amor Vem princesinha Vem minha linda Vem pro meu lado Te quero aqui comigo Vem princesinha Vem princesinha Vem minha linda Vem pro meu lado Te quero aqui comigo Fábio Cedês Pra mim você é tão importante Quanto a luz do sol Quanto a luz do sol O teu amor É você Não tenho dúvidas É Eu não tenho mais dúvidas Do nosso jardim Você é a rosa mais linda É mais linda Eu não tenho dúvidas Não tenho dúvidas O amor que sinto por ti É maior que tudo Que tudo É maior que o universo inteiro É bem maior que o sol Que a lua É mais linda Da minha gostelação Você é a estrela que nós brilha É a estrela que nós brilha Você é o sol, é a luz, é a luz em minha vida É a luz, é a luz em minha vida O sorriso mais lindo do mundo Pra apaixonar seu coração Só Deus pode explicar Meu amor, é você Não tenho mais dúvidas É, não tenho dúvidas Do nosso jardim Você é a rosa mais linda É, não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Amor e sinto por ti Maior que tudo É, é maior que o universo inteiro Fábio Cedez É, é maior, bem maior que o sol E a lua é Você é a estrela que mais vira Minha constelação Você é a estrela que mais vira Você é o sol, é a luz Luz em minha vida Luz em minha vida Luz em minha vida Só Deus pode explicar É, essa é pra você Minha becicomusa Um sorriso mais lindo do mundo